Imagina a vida, feche os olhos e pense na maior alegria do mundo nesse momento. Imagina só, juntos lado a lado, eu e você, parece pouco eu dizer isso, mas pra mim seria o momento perfeito para dizer que toda essa alegria estaria saindo do meu peito. Enchendo a minha voz de vontade de gritar bem alto, eu te amo. Eu te amo, você minha princesa, agiganta ainda mais o meu coração e me faz te amar, desde o piscar dos olhos a sua eterna mania de me fazer um bem danado que você me faz. Esta mensagem é um resumo do meu amor por você, do meu coração, que aliás é seu coração, pra dizer eu te amo. Tão e tão somente breve, eu poderia resumir nestas palavras. Olha, permita-me tentar dizer e não me enrolar tentando explicar o gerúndio de amar-te de vez em sempre. Minha pequena, minha bela, minha frágil porém forte, mulher, meu jardim de cores e perfumes, minha mulher menina, minha criança adulta. Na inocência de nossos carinhos, eu desejo imaginar ainda mais os seus mimos, te dengar e quem sabe ganhar de você um gostoso beijo. Quero sua companhia no meu caminho, de mãos dadas, eu e você, como João e Maria, caminhando ao entardecer. No meu peito já, já não bate coração, só encontro esta vida de te amar toda. Linda, pois em meu coração existe você, minha mulher, linda, eu te admiro tanto. E claro que eu não vou jamais te admirar pelo seu vestido ou pela sua calça jeans ou saia. Ah, meu bem, nem pela sua forma de andar, porque com certeza, meu bem, o seu caráter, no seu agir, na sua prudência, no seu amor e na sua vontade de ser amada, Aí sim, está a verdadeira, a coisa a ser admirada de você e valorizada por tudo sempre. Pois de tão linda, tão bela, tão rosa, é você, minha mulher, que tem a cor do amor, Que é linda, que é a minha flor, o meu amor e a minha paixão. E por você, meu bem, eu baixo a minha guarda e permito que você entre e segure-me bem forte entre teu peito, Para que eu possa escutar as batidas desse seu coração, Que me alegram e me dão vontade e razão de seguir sempre te amando, apaixonado, louco, desvairadamente, desesperado por esse amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo tanto, te quero por toda a vida, saiba disso, meu amor. Não se sinta jamais solitária, nem perdida, nem no fundo do poço, pois estarei sempre te segurando pertinho de mim. Você sabe, com todo o coração, nós nos amamos. E de agora em diante, meu bem, você foi a escolhida para ser meu bem. Mesmo sem razão aparente, o destino ousou nos colocar frente a frente. E hoje, entramos e habitamos em nossos corações apaixonados, Que se engrandecem e crescem cada vez mais. Fora de nós mesmos, meu bem, não existe amor. E eu acredito em algo mais sincero, sério, como algo concreto. Que puxa-nos pelos braços do amor e faz de nós dois sentir aquele calor gostoso. O nosso amor ardente, que durante a vida nos cria memórias e apaga todas as dores. Minha mulher de ouro, vou me lembrar de você pra sempre. Me lembrarei do nosso amor, do nosso louco amor. Meu amor, eu não posso negar que eu estou louco de amor por você. Apaixonado, meu bem-querer. Apaixonado por você. Esse é meu amor. Eu não posso contê-lo dentro do meu coração, que é pequeno demais. Por viver somente em mim. Por isso, vivo junto a você. Mesmo à distância, estou perto do seu coração, Ouvindo seu clamor, seu pedido de carinho. Onde quer que eu for, te levo também comigo. Pois o meu mundo só é mundo se for com você. E aonde você for, irei eu também. Pra te dizer, pra te abraçar, pra te amar. Eu te amo. Pra pensar e crescer junto de você, bom ou mal, certo ou errado, Não faz mal algum pra mim acreditar que o nosso amor Se fortalece dia após dia. Não podemos jogar contra o destino e nem com o destino, amor. Pois se a gente jogar com a vida, a gente acaba sozinho. Mas quando acreditamos no amor e confiamos na força da paixão que envolve a gente, Aí sim, aí sim, nós encontramos onde os sentimentos mais altos residem. E nos encontramos no topo do céu. Onde as cores voam ao redor do nosso amor e faz de nós, antes perdidos, Num mundo de desânimo, de desencontros e sem carinho, faz de nós apaixonados assim. E eu, esse cara que antes era pobre de amor, me torno rico de amor, me deixo vivo, atento, alegre. Agora estamos nós juntos, tão próximos. E enquanto eu tento, quem sabe derreter seu coração, Te dizer que eu te amo tanto selvagemmente. Sou selvagem, mas não desanime, amor, porque nada pode me tirar de você. De novo e de novo eu volto a repetir que em meus sonhos é você que eu persigo. Em meus sonhos eu vejo seus olhos, ai como eles brilham. Seus cabelos como brilham. E eu sei que eu sinto a sua falta, porque você não está aqui. Estou aqui, meu bem, pensando em você e declarando todo o meu amor que trago em meu coração. Esse coração que, aliás, tem tanto amor, mas tanto amor que transborda de amor. Vem, vem, vem se alimentar desse amor que eu tenho por você, amor. Vem viver comigo, essa apaixonante história de vida, romântica, linda, a mais linda e perfeita. História de amor, onde eu e você somos os artistas principais, apaixonados como sempre. E você é a minha musa inspiradora desta declaração de amor que é toda sua. Te amo, vida. Amorita